O que é que eu vou apresentar o meu carro? Eu não sei o que é... Ora bem, eu vou apresentar aqui o meu hobby, um Golf 2, eu em vez de andar no tasco a malhar vinho, decidi gastar o dinheiro no carro, está uma bosta para muitos, eu agradeço imenso, mas fui eu que o fiz, desde pintura a interiores, mecânica, suspensão, trabagem, os gostos foram gradualmente adquirindo, porque o carro supostamente na minha ideia inicial nem sequer era para o carro ser assim, entre negócios e conhecimentos, conhecendo pessoas, fui adquirindo um gosto maior pelo Golf 2 e pelo material que o Golf 2 tem, ainda falta muito para aprender sobre o Golf 2, que isso tem para ir material, que eu acho que ainda daqui a 5 ou 10 anos ainda ia estar a descobrir material novo, mais uma vez volto a dizer, isso não é distância, o carro é mesmo meu, sou-me João Leite, e o carro ainda está registrado em meu nome, ainda. Em termos de suspensão, ora são Coilovers AP, trabalha em Seat Visa GT-TDI de 280, O carro supostamente era um CL original, Mas traz já para-choques americanos, sai de marcas americanos, frisos de um modelo que saiu só na Holanda, Tem a frente Frankenstein, que é grelha Jetta cortada com frente-chapa de Golf cortada e óticas Passat B2 ou 32B, como queiram lhe chamar, Tenho mecânica TDI completa, ASV, já com algum material, vale a pena dizer porque tenho, porque olha, entusiasmei-me, porque eu nem sou gajo de andar aí a cagar faragolas, Interior, tenho o interior completo GTI, com Digifiz, bancos Recar Edition Golf 3, volante corrado americano, consola Botex, Don't get in my way, if I'm coming for the gas, now biscuit out of my way, 120 ovin' fast, ayy, Don't get in my way, if I'm coming for the gas, now biscuit out of my way, 120 ovin' fast, ayy, Música 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 Bem, ele é que é o Stanso, o carro é meu Tá feito? Uh, espetáculo É pior, paro, tá feita Música Música